Irmãos e irmãs, já celebramos no dia de hoje a missa antecipada do primeiro dia do ano, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Por que o ano começa com uma solenidade dedicada a Nossa Senhora? No começo do ano nós temos duas celebrações. Se nós olharmos para o ano em geral, para a sociedade civil, a sociedade civil no dia 1º de janeiro celebra o dia mundial da paz, o que é muito valioso. No Brasil nós costumamos dizer assim, se nós temos saúde e paz, o restante nós corremos atrás. Então para o ano civil, o ano começa com um dia dedicado a paz. Sábia escolha. Para nós que somos católicos, o ano começa com uma solenidade dedicada a Nossa Senhora. Mas por que o ano não começa com uma solenidade dedicada a Jesus? Por que o ano não começa com uma festa dedicada a Santo Antônio? Ou talvez aos reis magos? O ano começa com uma solenidade dedicada a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi humana, como você e como padre. Nossa Senhora sendo humana e ao mesmo tempo sendo Mãe de Deus, ela pode nos ensinar aquilo que dá certo. Nossa Senhora pode nos ensinar quais são os caminhos seguros que nós podemos caminhar. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter segurança, todos nós queremos ter paz e alegria. Nossa Senhora vai nos ensinar qual o caminho certo. Padre, ok, eu concordo, eu acredito. Nossa Senhora vai nos ensinar o caminho certo. E veja, tem um documento de um Papa da igreja, o Papa João XXIII. Muitos de vocês talvez lembram do Papa João XXIII, um Papa bem gordo. Eu dizia há poucos dias aqui na missa semanal, uma vez uma criança viu o Papa, estava junto com a mãe e disse, Mãe, olha o Papa, o Papa é gordo, o Papa é muito gordo. O Papa ouviu e a mãe falou, Filha, você me mata de vergonha, a gente nunca vê o Papa. Você tem que beijar a mão do Papa, tem que beijar o anel do Papa. Você me chama o Papa de gordo na minha frente, filha. E aí o Papa falou, não liga não. O conclave, que é a eleição do Papa, não é um concurso de beleza. E aí deram risada e o Papa saiu. Mas esse Papa, ele teve a graça de escrever uma encíclica, que é sobre a igreja e sobre Nossa Senhora, com o título em latim, Mater et Magistra, Mãe e Mestra. Então o Papa diz que a igreja é Mãe e Mestra, mas ao mesmo tempo ele diz que Maria também é Mãe e Mestra. Maria é o espelho da igreja. Maria é aquilo que a igreja deve ser. Maria, sendo humana, é um espelho daquilo que nós devemos ser. Mas padre, o que nós podemos aprender com Nossa Senhora? O que Nossa Senhora tem para nos ensinar? O padre poderia vir aqui e apresentar uma lista para vocês. Aprenda isso, aprenda isso, aprenda isso, aprenda isso, aprenda isso. Uma lista de virtudes de Nossa Senhora. Porém, quero refletir com vocês um pequeno versículo do Evangelho de hoje. Nós vamos nos concentrar neste versículo. Se Deus quiser, amanhã, na missa das 11, nós vamos para a primeira leitura, que tem uma bênção belíssima, e depois nós vamos falar um pouco de outras características de Nossa Senhora. O texto diz assim, E todos os que ouviam, ouviam Jesus, Jesus ainda era muito criança, Jesus era muito novo, e todos os que ouviam, admiravam-se do que os pastores diziam. Estavam admirados com a presença de Jesus. E aí vem aquilo que nos interessa sobre Nossa Senhora, uma frase. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. É isso. Uma pessoa que quer ser sábia, uma pessoa que quer acertar o caminho, precisa meditar sobre tudo no coração. Quando alguma coisa não acontece do jeito que nós queremos, e quantas não acontecem? Aqui na igreja não acontece, às vezes as pessoas dizem, Padre, eu acho que poderia ser assim, e acaba sendo do outro jeito. Lá em casa, eu acho que deveria ser assim, e depois acaba sendo do outro jeito. Uma pessoa que é sábia, ela medita sobre tudo. Eu já dizia para vocês uma frase que eu gosto muito de São Bento de Núcia. São Bento diz assim, a vida é uma escola. A vida é uma escola. E a vida sendo uma escola, e nós sendo alunos, nós podemos aprender sempre. Nossa Senhora meditava sobre tudo. Querido irmão, querida irmã, peça essa graça a Deus. A graça de ter essa sensibilidade. A sensibilidade de meditar sobre as coisas mais difíceis. Fazer esta pergunta a você mesmo. O que Deus quer me ensinar com isso? Veja, por exemplo, quando nós falamos do vírus, vamos voltar a falar sobre o vírus. Quantas vezes eu ouvi católico reclamando, por que o vírus? Por que desse jeito? Por que eu não vou para Portugal? Por que agora não pode sair? Só pode ficar em Macau? Uma pessoa me encontrou agora há pouco na sacristia e dizia, padre, eu gostei muito da live que teve ontem e hoje de manhã. E pessoas do mundo todo dizendo assim, o vírus me ajudou eu tornar-me uma pessoa mais orante. O vírus me ensinou a rezar. Aqui em Macau, nós somos exceção, nós não sabemos o que é coronavírus. Aqui a gente não sabe, aqui a gente ouviu falar. Em muitos lugares do mundo, as pessoas ficaram trancadas em casa. Em muitos lugares do mundo, as pessoas passaram fome. Em muitos lugares do mundo, as pessoas morreram, e morreram muita gente. Quantas mil pessoas morreram de coronavírus aqui em Macau? Quantas pessoas morreram de fome aqui em Macau? Então nós ouvimos falar. Então as pessoas disseram assim, pensou, alguém podia dizer essa praga desse vírus que destruiu a minha vida. Não, muitas pessoas disseram assim, nesta situação eu aprendi a rezar mais. Uma pessoa dessa é uma pessoa sábia. Uma pessoa que vive reclamando é uma pessoa que pede a graça. Veja, pede a graça. Aquilo que acontece na nossa vida. Às vezes tem uma pessoa que diz assim, o meu irmão não fala comigo. Ah, o meu vizinho briga comigo. Faça essa pergunta, por quê? Por quê? O que eu posso ser diferente? O que eu posso mudar? O que na minha vida pode ser melhor? Olha a beleza de Nossa Senhora. Existe um texto, também no Evangelho de São Lucas, que um homem muito idoso, ele tinha um sonho. E Deus havia falado pra ele, o nome dele era Simeão. Deus disse assim, Simeão, antes de você morrer, você vai ver o Salvador. E ele guardava estas palavras no coração. Um dia ele viu o menino Jesus. E vindo o menino Jesus, ele disse assim, Senhor, na presença de Nossa Senhora, Senhor, já pode me levar. Já posso ir. Os meus olhos viram a salvação. e ele olhou pra Nossa Senhora e disse assim, uma espada vai transpassar a sua alma. Disse pra Nossa Senhora, imagina, deve ter 14, 15, 16 anos. Imagina ouvir estas palavras, uma espada vai transpassar a sua alma. Ele disse isso a Nossa Senhora. O que Nossa Senhora fez? meditava todas estas coisas no coração. Hoje os pastores adoravam Jesus, glorificavam Jesus, saudavam Jesus. O que Nossa Senhora fez? Meditava sobre todas estas coisas no coração. Se torne uma pessoa mais sábia. Veja a natureza, por que nós temos dois ouvidos e uma boca? Precisa explicar? Ouvir mais e falar menos. Tem gente que parece que tem 15 bocas. Não. A sabedoria é ouvir mais e falar menos. Essa é a palavra para o ano. Se você quiser guardar, guarda no seu coração, guarda na sua alma e reflete sobre isso. Meditar. Nossa Senhora meditava, conservava. Olha, Maria conservava todas estas palavras meditando-as em seu coração. O Padre encerra a homilia dizendo assim, sempre no fim do ano, principalmente no começo de um novo ano, parece que vai dando um frio assim na barriga, a gente tem alguns questionamentos, abrindo bem o meu coração mesmo agora para vocês, abrindo o meu coração e contando algo muito meu, muito próprio. Sempre no começo do ano eu penso assim, será que no fim do ano eu vou ter ainda os meus pais? Eu faço essa pergunta. Sempre eu faço. Será que eu vou ter os meus pais no fim desse ano? Eu faço. Primeiro dia que eu entrei no seminário, eu disse assim para Jesus, Jesus agora é uma troca. Nós vamos fazer um negócio. Eu vou ser padre, mas eu quero que os meus pais estejam no dia da minha ordenação. Se eles não tiveram, o negócio vai ficar feio entre nós. Não ouvi nada, Jesus falando nem que sim, nem que não. Mas eu falei, então, eu acho que ele vai levar certo. E levou. Tenho as fotos, meu pai e minha mãe segurando nas minhas mãos, me levando para ser padre. Eu estava com as mãos amarradas e o bispo lambuzou a minha mão com óleo, porque a minha mão foi ungida para perdoar e para santificar. e foi a minha mãe a primeira que desatou aquele pano das minhas mãos e os primeiros que receberam minha bênção foram os meus pais. Veja, eu tenho essa dúvida. Será que eu chego no fim do ano sem meus pais? E alguns vão dizer assim, padre, não fala isso, beija na boca. Ué, nós somos católicos, não somos supersticiosos. Tem que ter mais fé e menos superstição. Mas veja, nós não sabemos aquilo que vai acontecer, mas nós sabemos assim, nós podemos contar com Deus. Nós podemos contar com Deus. Segure-se na mão de Nossa Senhora, segure-se na mão de Jesus durante o ano e diga assim, Senhor, caminhe comigo. Senhor, me ajude. Senhor, me mostre os melhores caminhos. Senhor, não me deixe caminhar sozinho. E recorde esta palavra para os homens, sem dúvida, mas principalmente para vocês mulheres. Este daqui é o toque de Nossa Senhora. Este daqui é o diferencial de Nossa Senhora. Meditava todas as coisas no coração. Quando algo acontece na nossa vida e nós meditamos, nós evitamos que o erro aconteça novamente. Quando algo acontece na nossa vida de bom e nós meditamos, nós facilitamos que o acerto volte a acontecer. querido irmão, querida irmã, querido filho, querida filha, na fé. Maria meditava sobre tudo no coração. Vamos pedir esta graça. Jesus, segure na minha mão. Maria, segure na minha mão. Me ajude a ser um bom pai. Me ajude a ser uma boa mãe. Me ajude a ser um bom profissional na sociedade. Me ajude a ser um bom católico. Me mostre os caminhos. Senhor, muitas vezes o Senhor sabe que eu sou mais frágil do que as pessoas imaginam e possam perceber. Senhor, muitas vezes eu tenho dúvidas. Senhor, segure na minha mão. Mãe, Nossa Senhora, ajude-me a meditar sobre todas as coisas no meu coração. M 쓰ando a ser um bom or hebat Amém. 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 Amém.